Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, nós estamos começando uma nova edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Prefeitura de Linhares encerra contratos de locação de móveis e quer economizar mais de 800 mil reais com aluguel. A quadrilha de traficantes é presa pela polícia de Soretama. Projeto Prazer da Leitura chega aos bairros de Linhares. Confira ainda. A escritora linharense lança livro infantil sobre o Rio Doce. Nesta quinta-feira, dia 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. Confira uma entrevista com a médica Rafaela Norbin falando sobre o diabetes, o tema central da campanha deste ano. As mudanças feitas pelo governo federal na CEPLAC. Este é o assunto da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Prefeitura de Linhares pretende economizar mais de 800 mil reais nos próximos meses, rescindindo diversos contratos de aluguel na cidade. A medida foi tomada para ajudar a equilibrar as finanças do município, bastante afetadas pela crise atual. Desde o ano passado, o governo municipal vem realizando cortes nas despesas do município. Alguns cargos comissionados foram abolidos e estagiários demitidos. Os cortes não pararam por aí. Houve redução do número de veículos locados pela Prefeitura e também de contratos. E agora, dando continuidade ao pacote de cortes, a Prefeitura de Linhares anunciou que vai reduzir a quantidade de prédios locados. As secretarias de Cultura, de Segurança, de Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Central de Ambulâncias e a Guarda Municipal são alguns dos setores que serão realocados. Nem a sede atual da Prefeitura de Linhares ficou de fora. O prédio, que é alugado, será desocupado e todos os departamentos passarão a funcionar no antigo prédio da Excelsa, que pertence ao município e está passando por reformas. Acontece que é o momento de repensar, de rever alguns conceitos e de atualizar esses valores, de economizar acima de tudo. E nós estamos tomando algumas medidas desde o ano passado, como você bem disse, mas medidas essas que de forma contínua, revisão de contratos, até mesmo rescisões de contratos. Nós temos já tratado isso com alguns secretários, com a maioria dos secretários. Também temos tratado no sentido de locação de imóveis e locação de veículos. O ano passado nós devolvemos vários veículos. Esse ano nós vamos voltar a essa demanda por conta da necessidade. Com os cortes de gastos com aluguéis, por exemplo, o governo municipal pretende economizar mais de 800 mil reais por mês. Só com aluguel daqui do prédio da Prefeitura Municipal de Linhares, são gastos por mês quase 29 mil reais. O nosso intuito é alcançar uma economia até o final do ano de 20 a 30 milhões de reais em tudo isso aí. Toda essa economia é necessária, segundo os secretários de planejamento, porque o município está na cota limite de gastos mensais. Para esta economista, o cenário político e econômico do país não está favorável e reflete no Estado e no município. Nós temos que adequar esse novo cenário. Se o cenário está de receita baixa, nós temos que adequar as despesas. No caso, no município, tem que adequar as contas públicas para que equacione e não falte as necessidades básicas. Pois é, a mudança para a nova sede da Prefeitura deve acontecer em até no máximo 90 dias. Cinco pessoas, entre elas uma mulher de 25 anos, foram presas por tráfico de drogas em Soretama nesta quarta-feira. Os suspeitos foram encontrados em uma casa do bairro Sayonara. Foram presos Oswaldo Xavier dos Anjos Filhos, sem camisa, na foto, Maria do Carmo Cominotti, Nilson Sebastião dos Santos, de camisa laranja, William dos Santos, Ricardo e Mibson Souza Silva. No momento da prisão, foram apreendidos uma grande pedra de craque, além de outras 130 pedras da mesma droga. Após prestarem depoimentos, eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz, com exceção da mulher, que foi levada para o CDP de Colatina. Na coluna Agronegócios de hoje, Franco Fiorotti fala sobre as alterações feitas pelo governo federal na CEPLAC. Confira. A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPLAC foi transformada em departamento da Secretaria de Mobilidade Social do Produtor Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Esse decreto foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de abril e, diante dessa medida, alguns produtores de cacau do sul da Bahia e do Espírito Santo se mostraram preocupados com as mudanças que devem ocorrer no setor, porque a CEPLAC, dessa forma, foi extinta e virou um departamento do Ministério da Agricultura. Criada há quase 60 anos, a CEPLAC está em seis estados do Brasil. Na Bahia, são cerca de 1.300 funcionários trabalhando nos setores de pesquisa, tecnologia, produção e desenvolvimento. Cerca de 60% das atividades da CEPLAC no estado da Bahia estão voltadas ao cacau e à cacauicultura. Com essa mudança, segundo os produtores, muitas dúvidas surgiram sobre o futuro e a atuação da CEPLAC, inclusive aqui no Espírito Santo. Antes do decreto publicado, já existia a possibilidade da gerência da CEPLAC aqui no nosso estado ser extinta e ficaria vinculada à superintendência da CEPLAC na Bahia. Com esse decreto, não se sabe ainda quais implicações devem ocorrer com a mudança na estrutura do órgão. A CEPLAC aqui no Espírito Santo, a gerência fica no município de Linhares, ela existe há 50 anos e é uma referência com a unidade de pesquisa e de extensão e historicamente contribui com o cultivo do cacau aqui no estado. Aqui no município de Linhares, é bom lembrar que não somente o apoio na pesquisa e assistência aos produtores, mas a CEPLAC foi fundamental no desenvolvimento da cidade, com participação na construção de estradas, hospitais, ginásios e várias outras obras de infraestrutura. De fato, atualmente, o órgão está carente de recursos financeiros e material humano para tocar suas ações. É preciso aí que o órgão tenha melhores condições de trabalho, até porque o cacau está avançando para outras regiões aqui no estado. Antes, em 16 municípios e Linhares concentrava cerca de 90% da produção estadual, agora a cultura está presente em 46 municípios e a produção, apesar da seca prolongada aqui do estado, em 2015 foi de 6.230 toneladas de amêndoas e com projeções otimistas para o futuro. Obrigado, Franco, pela sua participação, pelas informações, que a gente tenha o fortalecimento da CEPLAC, que é muito importante para a lavoura cacaueira aqui de toda a região. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. A quinta-feira será com sol forte e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 33 graus. Em Colatina, a mínima será de 20 e a máxima 34. Já em São Mateus, mínima de 22, máxima 30 graus. Em Vitória, a mínima é de 21 e a máxima 31 graus. Não sai daí, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a escritora linharense lança livro infantil contando a história do Rio Doce. Nós já voltamos. Na próxima sexta-feira, será lançado aqui em Linhares o mega-livro e a revista sobre o Rio Doce, contando toda a história do Rio. De autoria da escritora Josmaria Araújo dos Santos, A obra é recheada de ilustrações que prometem agradar em cheio ao público infantil. A trajetória de vida da escritora Josmaria Araújo dos Santos, carinhosamente chamada de Vovó Malico, em profunda harmonia com a história do Rio Doce, desde os primeiros anos do descobrimento até a chegada da lama de minério de ferro da Samarco, no final de 2015. Os desenhos super atrativos e com letras garrafais são um convite a viajar na história, sobretudo para o público infantil. Autora de diversos livros sobre figuras folclóricas linharenses, Josmaria reproduz nesta obra sua autobiografia enquanto fala do Rio Doce, que aprendeu a amar. A bem da verdade, nós já temos um livro sobre o Rio Doce pronto. Mas em virtude dessa tragédia última, a gente achou por bem sintetizar e passar para os meus netos, bisnetos, para você, linharense, um pouco da história do nosso rio, que era doce. A obra impressa em dois formatos, um mega livro e também a revista, tem uma explicação. Para atingir as duas classes sociais e econômicas, aqueles de pequeno poder aquisitivo, a gente vai tentar chegar até eles, que é uma revista, mas que tem o mesmo conteúdo do mega livro, que é o maiorzinho, é o primeiro do Estado do Espírito Santo, infantil. E esta revistinha vai vir acompanhando como presente uma caixinha de giz de cera. E vai custar só R$ 5,00 e o mega livro R$ 15,00. Com centenas de exemplares prontos, o lançamento já tem data marcada. Sexta-feira nós estaremos ali na Praça 22 de Agosto, no Teatro Nisse Avanza, a partir das 19h30, contando, eu estou preocupada, porque eu estou pensando que não vai, que não vai abranger o número de pessoas que vai ter lá, mas que vai dar muita gente e vai. Certamente, expectativas são das melhores. Com certeza, com certeza. Com o apoio da TV Sim, a gente só pode esperar isso, claro. Como vimos aí, o lançamento será no Centro Cultural Nisse Avanza, na próxima sexta-feira, a partir das 7h da noite. Bom, para quem quiser mais informações sobre o lançamento desse livro, ligue para o número 997066383. E por falar em livro e leitura, está a todo vapor o projeto O Prazer da Leitura, do professor Pereira. Após fechar uma parceria com várias associações de moradores aqui da cidade, ele apresenta a campanha Associações para a Leitura. A ideia consiste em manter uma geladeira especialmente adaptada para levar diversas obras literárias aos moradores de cada comunidade. As associações dos bairros Novo Horizonte e Juparanã já contam com o projeto. Já nesta quinta-feira, será a vez do bairro Conceição também ser contemplado. Outra excelente ideia de incentivo à leitura. Parabéns pela iniciativa. Vamos agora ver como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou valendo R$ 454,00 a saca. O Arábica 7, R$ 355,00. O Conelão Tipo 7 fechou valendo R$ 358,00 a saca. Olha, no terceiro e último bloco do nosso telejornal, confira uma entrevista sobre o Dia Mundial da Saúde, falando sobre o diabetes, uma entrevista com a doutora Rafaela Norbin, endocrinologista. Bom, agora o assunto é esporte com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento. H&E Esportes. E mecânica do Trevo. O Rio Branco é o Espírito Santo na Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, às 21h45, entra em campo para enfrentar o Santa Cruz no estádio do Arruda, lá em Recife. O Brancão vai com a mesma base que perdeu para o Linhares aqui, 3x2 pelo Campeonato Capsaba, menos o linharense Ratinho, que nem viajou com a delegação, a informação estaria acima do Pesó. E o Santa Cruz não está lá dando muita atenção para o Rio Branco, não. Vai com o time reserva. O Léo Moura, inclusive, joga improvisado no meio campo. O Rio Branco tem que vencer ou vencer, porque perdeu a primeira partida em casa, 1x0. Confira a ficha técnica do jogo. O Santa vai de Edson, Everton Senna, alemão Thiago Costa, Wellington César, Daniel Costa, Leandrinho Ranieri, Léo Moura no meio campo, e só um atacante, Bruno Moraes, técnico Milton Mendes. O Rio Branco de Walter, Ivan, Hans, Santiago e o linharense Murilo, Ramon, Lé Oliveira, Emerson, Rodriguinho, Cleiton, Gladiador, Felipe Capixaba, técnico do Hílio Dias. Já o Linhares Futebol Clube, luta por uma vaga na final, e recebe a Desportiva, no próximo sábado, às 15h. Desportiva vem de técnico novo, Rossato, já jogou na Desportiva, já foi jogador do Vasco, já foi jogador do Botafogo, já foi à esquerda também, no futebol português. Vale a pena conferir. Minha gente, nesta quinta-feira, dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde. Neste ano, o tema escolhido é a prevenção a diabetes, uma doença terrível, que tem trazido, tem feito mal a muita gente, a milhões de pessoas pelo mundo afora. Para falar sobre essa doença, e sobre as ações preventivas para evitar que ela progrida, está conosco a médica endocrinologista, doutora Rafaela Norbim Barcelos. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Boa tarde. Não é por acaso, então, que esse tema foi escolhido pela OMS, né, para esse Dia Mundial da Saúde de 2016, né? Exato. O diabetes hoje é considerado uma epidemia pela OMS, onde nós temos, assim, níveis alarmantes, chegando, nesse momento, né, a estimativa em torno de 400 milhões de pessoas afetadas no mundo, com a perspectiva de chegar perto de meio bilhão em 2035. Então, realmente, números alarmantes. Agora, o que leva uma pessoa a desenvolver o diabetes, doutora? Então, vamos, então, falar o que é o diabetes. Sim, vamos começar por aí. Exato. O diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, do açúcar, que pode ocorrer pela falta da secreção da insulina ou falta de ação da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que vai facilitar a entrada da glicose nas nossas células. Que é muito necessário para o organismo. Fundamental para o metabolismo. Então, uma vez que essa insulina não exista ou não funcione, essa glicose fica alta e a gente começa a ter as complicações. Entendi. Como evitar, né? Foi essa a pergunta. Como evitar? O diabetes, ele está muito associado a outras doenças, como a obesidade, a hipertensão, o colesterol alto. E o melhor método de mudar essa evolução é com mudança do estilo de vida. Uma dieta equilibrada, que não tenha, que não seja rica e desbalanceada em gorduras e carboidratos, o controle do peso, uma atividade física regular. E o fator hereditário, esse a gente não consegue contornar, né? Esse para o diabetes tipo 2. Porque, assim, das pessoas que têm diabetes, 90% delas têm o diabetes tipo 2. Era isso que eu ia perguntar. Como é que a gente pode classificar o diabetes? Certo. Nós temos, basicamente, quatro grupos. Primeiro, o diabetes tipo 1, que é o diabetes comumente, né? Falado como diabetes da criança e do adulto jovem, mas que pode aparecer em qualquer idade. Cuja base, assim, né? É a falta da produção de insulina. O diabetes tipo 2, ele é, na fase inicial da doença, ele, inclusive, tem um excesso de insulina, mas essa insulina não é efetiva. Exatamente porque tem a obesidade, o sedentarismo associado, ela não funciona de modo adequado. E, em geral, associada a outras doenças, como eu já citei. Outro tipo é o diabetes gestacional, que é o diabetes diagnosticado na gestação, sendo que se esse valor de glicose, já no começo, passar de 126, a gente chama de diabetes médio pré-gestacional. Era uma paciente com diabetes que não tinha conhecimento, certo? E tem alguns critérios diagnósticos que obstetra e ginecologistas utilizam para isso. E os outros são diabetes mais raros. Diabetes com relação a defeitos genéticos para a produção de insulina, na ação de insulina, caráter genético, doenças do pâncreas, que é esse órgão que produz a insulina, doenças endocrinológicas que aumentam a glicose ou até medicamentos. Daí a importância, até para os pais, ao cuidar das crianças, a questão da alimentação, que a senhora falou que é fundamental, né? Fundamental. Inclusive, o diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos casos de diabetes, é mais comum no adulto, após os 40 anos. Mas com o aumento da incidência e prevalência da ocorrência de obesidade infantil, está cada vez mais comum em crianças e adultos jovens, o que gera um alarme muito grande para nós. A senhora falava aqui, antes da entrevista, de que o diagnóstico, muitas vezes, é feito muito tarde, tardiamente. É interessante a pessoa fazer esses exames periódicos para ver como é que está essa taxa e ver se ela tem ou não? Isso. Além dos 40, a partir dos 40 anos, é interessante que você faça uma avaliação dos exames de sangue anualmente, com clínico, com generalista, se não tiver um fator de risco maior como a história familiar de diabetes. Se tiver um fator hereditário, aí tem que ser com uma frequência maior. É interessante. E, claro, antes disso, se tiver os sintomas, porque quando ocorrem esses sintomas, você já está, na verdade, com as taxas mais elevadas, que são excesso de sede, excesso de fome. Claro que nesse calor que a gente vive, a sede e muito xixi é comum, mas, assim, níveis distintos, maiores do que o habitual. Então, deve-se procurar com mais rapidez o especialista. A senhora falou que ela, muitas vezes, está associada a outras doenças. No caso da hipertensão, por exemplo, a pessoa... O diabetes pode ser agravado em função disso, dessa combinação com outras doenças? Sim, na verdade, nem tanto o diabetes, mas as complicações associadas ao diabetes. Entendi. E, assim, o que mais nos deixa, assim, amedrontados com relação ao diabetes? São as complicações. Metade dos pacientes com diabetes morre por causas cardiovasculares, como infarto e derrame. Quando você tem isso associado à hipertensão, ao colesterol alto, esses índices, eles se tornam mais alarmantes. Então, essas complicações... Isso cria um conjunto de situações, né? Exatamente. Então, aumenta o risco das complicações. Agora, a gente falou aqui do fator hereditário, mesmo a pessoa que tem um histórico familiar, né? O avô, os pais desenvolveram diabetes, ele ainda é jovem. É possível, então, ter essa prevenção? Sim. O ideal é, desde muito jovem, Todos nós, independente da história familiar, dessas doenças metabólicas, ter uma atividade física regular, de no mínimo 150 minutos por semana, uma dieta equilibrada, fracionada, sem excesso de gorduras, carboidratos, isso tudo ajuda muito na evolução. Muitas vezes, são escolhas equivocadas que a gente faz ao longo de uma vida e que uma hora acaba vindo a doença. E a prevenção está exatamente nessas escolhas. Exato, mudança do estilo de vida. Pois é. Agora, mesmo com toda essa situação, não é uma doença que significa, assim, de cara uma sentença de morte, Não, não, nem de longe. Até mesmo porque o início, nos primórdios, da descoberta da insulina, lá em torno de 1920, era muito complicado, realmente, o tratamento e a condução desses pacientes. Mas na última década, em especial, a descoberta pela indústria farmacêutica, pela ciência, de drogas, assim, modernas, com poucos efeitos colaterais, nos últimos cinco anos, então, a gente teve um boom, assim, de descobertas. Coisa que assessora muito, auxilia muito o cliente, mas depende de escolhas associadas à mudança do estilo de vida. Então, hoje, um cliente com diabetes, ele pode viver muito bem, claro que com disciplina. É, em tudo na vida, né? Mas com diabetes, exatamente, muito mais. Doutora Rafaela, quando se fala em diabetes, instintivamente, cada um de nós pensamos assim, ah, eu não devo comer açúcar, coisas doces, né? Doce, chocolate, enfim, mas não é só isso, não, né? Não, não. Quando a gente vai orientar o cliente com diabetes, via de regra, a gente fala, olha, evite alimentos feitos com açúcar, seja o açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo, são todos açúcares que vão aumentar muito mais e rapidamente a glicose no sangue. Só que tudo, basicamente, da nossa dieta, vira açúcar, que é, a glicose é a principal fonte de energia para as nossas células. O pão, por exemplo, de padaria, o pão de sal, é um fator que pode influenciar? Então, tudo vira açúcar, o negócio é a quantidade e o horário. Depende da dose, então, do tapão. Então, assim, podemos, qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de legume, verdura, pães, biscoitos, o ideal é avaliarmos a quantidade de acordo com o peso, com a idade, com aquele momento da doença, se está muito descompensado, então, são orientações dinâmicas, mas, via de regra, o diabético pode ingerir de todos os alimentos, todos os tipos. porções menores, é claro. Pois é, né, gente, vale aí a passimônia, né, e saber dosar, porque realmente, se exagerar, faz muito mal. Bom, antes de encerrar a nossa entrevista aqui, nesta quinta-feira também estão previstas algumas ações aqui na cidade, né, do próprio. Exato. Amanhã, como você mencionou inicialmente, a gente comemora o Dia Mundial da Saúde, esse ano, conversando, falando mais sobre o diabetes, e o Hospital Rio Doce, de 8 às 16 horas, vai promover uma ação comunitária, onde ele vai estar vendo a pontinha de dedo, a glicemia capilar, de modo gratuito, para todo aquele comparecer com assessoria de profissionais de saúde diversos. Vai ser ali em frente ao hospital mesmo? Em frente ao hospital. Tudo gratuitamente, tudo rapidinho ali? Gratuitamente, rapidinho. Não é um método diagnóstico acurado, assim, não vai lá para descobrir se tem diabetes. Mas se estiver muito alto, o profissional vai orientar e vai encaminhar para o especialista, sem dúvida. Entendi, vale a pena, né? Vale a pena. Doutora Rafaela Norbin Barcelos, endocrinologista, falando sobre os riscos do diabetes, os controles, para quem já descobriu que tem a doença, o controle que é possível se fazer, o equilíbrio na alimentação, nesse dia 7 de abril, lembrando, o Dia Mundial da Saúde, este ano, o tema é o diabetes. Doutora Rafaela, muito obrigado pelas explicações, pela vida. Eu que agradeço a disposição. Tá, jóia. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode nos ajudar a fazer no nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060. Você manda vídeos, fotos e sugestões aqui para o nosso telejornal. Mande também para o e-mail pautalinhares.com. Acesse a todo o nosso conteúdo nas redes sociais, inclusive a entrevista aqui com a Doutora Rafaela, facebook.com.br ou diretamente no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri